Momento da espiritualidade no JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração, pés na missão. Gente, aqui, escute bem, tudo foi escrito para termos esperança. Olha que pensamento bonito, vou repetir. Tudo foi escrito para termos esperança e as escrituras nos dão consolação. Ah, tenho que repetir, as escrituras nos dão consolação e perseverança. E a nossa fé vem da pregação da palavra. Precisamos estar prontos para ouvir e sermos felizes se colocarmos em prática a palavra. Esses pequenos grupos da palavra, essas pequenas comunidades, são verdadeira escola para quem nem sabia abrir a Bíblia. E agora partilha com as pessoas usando a palavra. Porque geralmente o nosso leigo não tem palavra nas nossas celebrações. Mas no grupo bíblico tem a palavra e voltamos a dar a voz para o laicato através da palavra de Deus. E fique com Deus.